Bom, amadas, graças e paz, eu estou aqui hoje de novo e hoje eu quero fazer uma pequena homenagem. Hoje é dia dos pais, né? E eu tenho dois sentimentos. O primeiro sentimento que eu tenho é o sentimento de ter perdido meu pai no ano de 97. Eu estava morando na cidade de Ribeirão das Neves, em Belo Horizonte. Quando eu fiquei sabendo, meu pai havia desaparecido, nós não conseguimos achá-lo. Meu pai, então, nunca mais apareceu. Vinte e poucos anos, né? Meu pai não aparece. A gente não tem esperanças, né? Porque houve, na época, uma investigação. A justiça jamais vai estar ajudando aí pessoas humildes, pessoas sem dinheiro. Se fosse alguém rico na época, poderia até, assim, conseguir alguma coisa, mas nós não conseguimos. E o segundo sentimento que eu tenho é de não ter seguido os mesmos passos do meu pai. Eu me lembro que um dia eu estava tocando violão com meu pai num bar, lá em Itaoca e Itapimirim, num bar de Dona Neném, né? Uma senhora, pessoas finíssimas. Um grande abraço, se porventura ela for assistir esse vídeo. E meu pai disse que eu seguiria o teu exemplo. Meu pai disse assim, meu filho vai ser igual a mim. No meu coração, eu queria realmente ser igual a ele. Qual filho que não quer seguir os caminhos do pai? Mas, quando eu aceitei Jesus como salvador, Deus colocou no meu coração um desejo diferente de que eu fizesse totalmente ao contrário do meu pai. Seguisse os propósitos de Deus e mudasse totalmente aquela, vamos dizer assim, doutrina que meu pai recebeu dos pais dele. Segundo meu pai, ele falava pra nós que ele fumava desde os 14 anos de idade. E ele também bebia desde os 20 e poucos anos de idade. Meu pai teve uma vida muito sofrida e fez muitas pessoas sofrerem também. Minha mãe sofreu muito. Nós morávamos ali em Itapimirim, na cidade de Itaoca, Itapimirim. Inclusive, até hoje existe ali o sítio onde meu pai morava, onde nós morávamos. Eu, meu irmão Edmilson, meu irmão Oraldo, minha irmã Ana Cristina, todos hoje servindo a Deus. E meu pai foi muito de beber, muito de estar em festas, de estar curtindo com os amigos. Chegou a ponto de abandonar a minha mãe, no sentido de cuidá-la, deixou de cuidar de minha mãe. Quando eu fui embora de Itaoca, Itapimirim, pra Ribeirão das Neves, e eu me encontrava em Ribeirão das Neves quando meu pai desapareceu. Me lembro com muita saudade do meu pai, dos momentos alegres, dos momentos felizes que meu pai proporcionou pra nós. Eu me lembro bem que meu pai, ele sentava acocado, né? E a gente sentava na frente das pernas dele, e a gente ficava ali ouvindo ele tocar um cavaquinho, cantando suas canções antigas. E, de vez em quando, até me lembro, brinco com isso. Mas a saudade é imensa. Eu gostaria de dizer pra você hoje que é filho, que nunca abantone os seus pais. Aquele que te criou com tanto carinho. Aquele que tentou, pelo menos, formar o caráter seu. Porque, por mais que nós, às vezes, não temos aquela condição financeira, por mais que nós não conseguimos dar para nossos filhos tudo aquilo que nossos filhos gostariam de ter, mas o nosso desejo é que nosso filho faça uma faculdade, cresça financeiramente. Nosso desejo é que nosso filho ou filha tenha um bom casamento, viva um bom relacionamento. E, muitas vezes, nós não conseguimos obter êxito nesses quesitos, né? E eu queria dizer pra você, filho, que não abandone seus pais. De maneira nenhuma, não abandone seus pais. Esteja junto. Se você não pode ajudá-lo, se você não pode aconselhá-lo, se você não pode fazer muitas coisas pelos seus pais, mas nunca abandone. A Bíblia diz que nós, filhos, devemos honrar nossos pais, porque o Senhor vai prolongar os nossos anos na terra. Honrar, viver ali ao lado, até que as forças dos pais venham se desvair, venham acabar. Vemos hoje tantas pessoas que teve vidas maravilhosas, que os seus pais o proporcionaram com muita luta, com muito trabalho, com muito esforço. E esses filhos, muitos deles colocaram seus pais no asilo. E hoje só resta a tristeza e a saudade desses pais no asilo, tentando entender o porquê que foram abandonados. Olha o que esta palavra diz. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e máteno. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Lucas 15, verso 20 e 23. Quando Jesus contou esta parábola, Jesus queria chamar a atenção dos teus ouvintes para um propósito. Se você é filho, nunca vai embora no intuito de conhecer o mundo, viver novidades do mundo, matar a curiosidade. Na verdade, esse filho foi embora de casa porque ele já estava enjoado daquela vida monótona. Talvez porque não tinha muitas coisas para matar a sua curiosidade, para que ele pudesse viver uma vida de mulheres, de bebidas. Quantos filhos que vão embora de casa porque os pais não aceitam que eles bebam dentro de casa, que eles não aceitam que o filho traga para dentro de casa uma mulher, para se deleitar dentro do lar. Muitos filhos vão embora porque não conseguem obter toda essa carnalidade dentro do lar. Indo embora, ele acaba conhecendo lá fora um mundo que ele nunca conheceu. Vive com esse inimigo 24 horas e aí quando ele sente saudade de casa, ele fala, poxa, pequei contra meu pai, pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado filho dele. Talvez em seu coração pensava, mas eu pedi a minha herança, eu não vou ser recebido pelo meu pai. Quando ele volta para casa, ele se depara com uma atitude inesperada do pai. O pai recebe ele, manda dar as melhores roupas para ele, faz uma festa para ele, e aí ele entende que o amor de pai, ele é incondicional. Embora existam muitos pais ruins, muitos pais malignos, pais que têm um coração de pedra, um coração diabólico, porque já estão possuídos pelo inimigo. Mas quando Jesus entra nesses corações, Jesus muda qualquer pessoa, qualquer personalidade. Deus é o grande pai. Posso trazer essa palavra para a vida física e também para a vida espiritual. Muitos filhos hoje estão chorando pela falta dos pais. Muitos porque foram embora brigados com seus pais. Jesus não quer que isso aconteça. A família não pode ser dissipada. O diabo não pode vencer. O diabo tem que ser jogado por terra. Então se você está brigado com teu pai, você pai que está brigado com teu filho, se perdoem-se e tirem essa palavra para aqueles que precisam ouvir no dia de hoje, dia dos pais. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. E aí